E hoje aqui no nosso programa a gente recebe a doutora Beatriz Feitosa, que é advogada e vai esclarecer as nossas dúvidas a respeito desse tema. Herança, eita gente, tem tanta gente que tá sem falar com seus familiares por causa desse assunto e realmente não é fácil. A gente prepara um VT aí pra vocês. O empresário de 30 anos de Porto Alegre registrou um testamento deixando todos os seus bens para o jogador de futebol Neymar Júnior. A justificativa pra deixar a herança com o craque da seleção foi a identificação com o atleta. Outra história protagonizada pela disputa de herança e testamento é a da família do apresentador Gugu Liberato. Em 2011, oito anos antes de morrer, Gugu deixou pronto um testamento pra partilha de sua herança. O montante é avaliado em um bilhão de reais. Desde a morte do apresentador, os filhos e a mãe deles disputam na justiça a herança deixada pelo jornalista. De um lado estão as gêmeas Sofia e Marina, que se posicionam ao lado da mãe Rose. E do outro, João Augusto, o filho mais velho de Gugu e Rose, que discorda da ação movida pela mãe, que pede a inclusão dela como herdeira da herança de Gugu Liberato. O Gugu, gente, na verdade, foi um grande apresentador. Eu mesma fã de Gugu. Gente, eu lembro como se fosse hoje ele apresentando Viva Noite! Viva! Viva! E eu assisti a esse programa e eu dizia, eu quero ser apresentador igual o Gugu Liberato. Quantas pessoas ele motivou, quantas pessoas... Ele era um ser de muita luz, né, o Gugu? E aí, de repente, a gente vê uma situação como essa, né? É tanta confusão por causa de herança, né? E aí vem os filhos, assim... Gente, é tanta coisa. E aí a gente começa a ver as coisas por uma outra situação que muitas vezes a gente não vê pela televisão, né? Sim. Porque quem acompanhava o Gugu não sabia o tanto de coisas que aconteciam no íntimo e tudo. E é tão difícil a gente ver um desdobramento desse de uma família que era tão linda, né? E é muito triste da gente ver isso. Agora, se baseando aqui pelo que aconteceu com a família do Gugu, isso acontece com várias famílias. É mais comum do que o que a gente imagina. Ele, por ser uma pessoa famosa, por ser uma pessoa da mídia, ganha uma proporção. Mas quantas famílias que não têm essa questão da fama vivem essa situação? Famílias aí que são intrigadas, irmãos intrigados. Briga. É muita briga, né? Eu mesma sei bem na pele o que é isso aí. Certo. No caso do Gugu em específico, se eu não me engano, ele deixou um testamento em que a companheira, que se dizia companheira dele na época, não estava inserido. E pela situação dele, a suposta união estável não está regulamentada, ela ingressou na justiça com o intuito de que fosse reconhecida a união estável entre eles e para ela participar como herdeira necessária. E o que é que deveria ter acontecido? Aí a gente precisa ver o processo para emitir. Aí o que é que acontece? Eu estou falando assim, porque, poxa, gente, é companheira, mãe dos filhos, a Rosa, ela praticamente, ela se anulou na vida dela, médica, deixou de trabalhar, deixou de fazer tudo na vida e aí fica fora de um testamento. É triste da gente ver isso, infelizmente. Mas é importante. Essa é a minha opinião, né? Mas assim, eu estou falando por uma questão que eu não estou ali julgando, porque, gente, tem uma coisa que a gente tem que fazer na vida. Às vezes a gente tem opiniões diferenciadas e tal, mas é preciso que as pessoas entendam que a gente não tem que julgar o que ele fez ou o que vai acontecer, cada um faz o que quer, né? Inclusive ela aceitou porque ela quis. Sim, sim, sim. Porque ela poderia ter tido outro... É, e ela poderia ter oficializado a união deles enquanto ele estava vivo. O que é estranho para todo mundo é que eles viveram anos e nunca houve um casamento no se vivo, nunca houve uma declaração de união estável, o que só foi pleiteado por ela pós-morte. É, eu sempre digo, sabe, na vida, doutora Beatriz, que o que vale nas nossas vidas é o diálogo. Sim. Eu acho que o diálogo é a coisa mais importante que deve existir, inclusive entre um casal. Vai casar, qual o tipo de casamento que você vai fazer? É a união estável? Sim. É a separação total de bens? É a união universal de bens? Ou, de repente, você vai casar e aí você não quer dividir os seus bens e você quer fazer uma separação total de bens? Eu já casei numa separação total de bens, foi a melhor coisa que eu fiz, por quê? Porque era um casamento duvidoso, né? Então, assim, a gente já, não tem aquelas situações que a gente entra sabendo que não vai dar certo, mas você vai porque depois você vai dizer, não, se eu não for eu vou me arrepender e você tenta, mas já sabe que vai dar errado, isso aí aconteceu comigo, gente. Então, fui lá e disse, não, separação total de bens. Então, tem situações e tem situações, mas aí o diálogo é importante. O que não deve haver é a mentira, é a exclusão, porque quando você é uma pessoa livre, quando você é uma pessoa honesta, quando você entra num consenso, isso a gente tem que levar para a nossa vida de uma forma geral, não é só dentro de um relacionamento, mas quando você vive em paz, tranquilamente, sem mentir, quando você não deve nada a ninguém, quando você tem ali aquela tua situação de que, poxa, eu estou correto, você não tem medo de nada, você dorme tranquila, você tem a consciência tranquila e eu acho que a melhor coisa do mundo é a gente ter a consciência tranquila, né? Perfeito. Esse caso, voltando aqui um pouco, esse caso específico do Gugu, ele é um caso de repercussão nacional e que deixou alguns aprendizados. Primeiramente, você pode dispor seus bens através de testamento. É importante ressaltar que na legislação brasileira, caso você tenha herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? São ascendentes, descendentes ou filhos, ou cônjuge, né? Ascendente, pai, mãe, ascendente, descendentes, filhos, netos e cônjuge ou companheira. No caso da mulher, da ex-companheira, da Rose, né? Rose. Ela tentava entrar como herdeira necessária por ser companheira, porque no testamento o Gugu não inseriu o nome dela. E aqui na legislação brasileira, você só pode testar, ou seja, você só pode disponibilizar 50% do seu expósito, de todos os seus bens, através de testamento. Caso tenha herdeiro necessário, obrigatoriamente 50% dos bens deixados em herança vão para os herdeiros necessários. Não podem ser dispostos através do testamento. Agora, só caso não tenha herdeiros necessários, como eu disse, ascendente, descendente, ou companheiro, ou esposa, é que... Companheiro, esposa, marido, né? Então, nesses casos, sim, você pode dispor, através do testamento, da integralidade dos bens. Mas, salvo isso, 50% sempre é resguardado para os herdeiros necessários. Necessários. Tem pergunta aqui para você, doutora, vamos ver. Filhos fora do casamento, tem direito a herança? Claro que tem. Filho é filho, não importa. Não deixa. Ele vai herdar o que é um referente ao pai. Ao pai, exato. Ao pai ou à mãe, né? Um dos seus pais. Mas tem direito, viu? Filhos adotivos também são herdeiros? Se a adoção estiver ocorrida. Se a adoção estiver oficializada, né? Isso. Se tiver respeitado todos os procedimentos, herda, sim, como se fosse filho biológico. Filho adotivo é filho. Gente, filho adotivo é filho. É filho. O que fazer se eu não tiver como pagar a dívida? Herdei dívidas do meu pai, mas não tenho condição de pagar. Eita, as dívidas... Não herda. Não herda, tá? Não herda. As dívidas da pessoa falecida, ela vai estar limitada aos bens deixados por eles. Por exemplo, seu pai, nesse exemplo aqui, deixou 100 mil em dívida e os bens deixados por eles têm um valor apenas de 50 mil. Ou seja, só vai arcar com esses 50 mil. E se ele não tiver deixado nada, você não tem que herdar a dívida que era do seu pai. Não se herda a dívida. Não se herda a dívida, tá? Se estão fazendo isso com você, telespectador, telespectadora que mandou essa mensagem, ou se tem alguém que está te ameaçando, porque também acontece muito isso, né? De pais terem dívidas e aí a pessoa começa a ameaçar os filhos e tudo. Se isso estiver acontecendo, denuncie. Denuncie, procure realmente. Procure advogado de sua coficiência para ir atrás da autoridade policial, lavrar o boletim de ocorrência para que seja investigada essa conduta. É, tem que ter muito cuidado com relação a isso mesmo, porque acontece. Acontece. Então, você não tem culpa pelas dívidas que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó deixaram e que faleceram. E as pessoas virem querer te cobrar e tudo, não pode de jeito nenhum. E até o pagamento de dívida tem que ser feito dentro do inventário. Dentro do inventário. Quem tiver um crédito a receber, ele vai ter que habilitar no inventário, no processo de inventário, para que quando finalizado o inventário, ele receba. Tem que ter isso aí. A gente teve aí uma pergunta de um rapaz de Porto Alegre. É isso, Aline? Teve um caso aí de um rapaz de Porto Alegre. Os bens dele, ele teve dois filhos, é isso, Aline? Me passa aí direitinho. Ele quis deixar todos os bens dele para o jogador Neymar, é isso? É possível fazer isso? Eu não vi essa situação não acontecer ou foi? É, eu não sei detalhes do caso. Mas caso essa pessoa tenha dois filhos, ele não pode deixar todos os bens para uma pessoa em específico. Como eu havia dito, 50% é resguardado para os herdeiros necessários. Os outros 50%, efetivamente ele pode, através de testamento, indicar. Olha, 50% dos meus bens serão destinados ao Neymar Júnior. Gente, mas eu não soube sobre esse caso. Ele é fã do Neymar e quer deixar bem? O que é isso, hein, Aline? Ah, gente, sério. Não gostava da família e quer deixar para o Neymar porque se identifica. Minha gente, onde é que nós estamos, meu pai? E viralizou. Não vi, ainda bem que eu nem vi. Não, mas como ele tem filho, é resguardado o direito dos filhos de ficar pelo menos com 50% dos bens deixados por ele. Não, se dissesse assim, que eu vou resguardar, vou dar 50% do meu dinheiro para pessoas carentes, para pessoas que precisam, para uma instituição. Então, ok, mas para o Neymar. Ajudá-lo, tentando ajudá-lo. Para construir o testamento somente com o auxílio de um advogado? É interessante sempre ter um auxílio de um advogado, até mesmo para explicar os detalhes de como será essa destinação. Como você estava falando, Carla, até mesmo quando você for casar ou então declaração de união estável, quando vocês forem escolher o regime de bens, há procedimentos a serem adotados. Então, você, um advogado, ele passa todas as orientações, como é cada regime de comunhão, como é que seria futuramente a herança, como é que iria ocorrer a partilha dos bens. Então, é sempre interessante procurar um advogado, ir em uma consulta, para ele lhe explicar os detalhes. Você falou que foi casada. Já foi casada. Em regime de separação total. Antes de constituir matrimônio em regime de separação total, há um procedimento a ser adotado, a das pessoas dando ciência que a gente está constituindo matrimônio. Isso, a gente foi no cartório primeiro. Exatamente. Primeiro nós fomos no cartório, fizemos esse registro direitinho, as duas partes foram lá e assinaram. E somente depois que pode casar. E depois que a gente foi casar, no civil, no caso, lá no casamento foi colocado, instituído separação total de bens. Mas, para isso, antecedeu a ida até o cartório, para que houvesse essa assinatura de ambas as partes com essa decisão de separação total de bens. Então, assim, inclusive, é um assunto até para a gente poder falar depois, viu, doutora Beatriz? As pessoas hoje, tem muita gente que vive, mora junto, não casa, mas você também tem, pode, muito bem. Pode. A união estável sair do cartório e dizer, ó, eu convivo com uma pessoa, quero fazer lá a minha união estável, mas o que é dela é dela, o que é meu é meu, porque depois você pode até se resguardar. Eu já vi várias situações, por exemplo, de, ah, eu namoro uma pessoa, eu vou lá para a casa dele, eu vou lá, vou ficando, vou levando minhas trouxas, vou ficando, daqui a pouco estou. E no momento em que o relacionamento dá certo, ah, não, mas eu era casada, eu vivia junto, eu morava, e toma os bens mesmo. Então, em alguns casos, sim. Em alguns casos, leva alguma coisa. Mas é como você estava falando, é por isso que é interessante o diálogo. Caso há o intuito de constituir um matrimônio, é interessante você ou fazer o casamento, ou simplesmente constituir o união estável para ter os seus direitos resguardados. E se vai colocar dentro da sua casa, já sabe. É, é interessante. Ou então fazer o contrato de namoro, caso não tenha interesse em constituir matrimônio. É o contrato de namoro. Exato. Quero aqui, mas não quero me casar, né, quero só namorar e tal. Gente, tudo é diálogo. O que você não pode é enganar ninguém. O que você não pode é ter uma pessoa do seu lado, dormir na sua casa, a pessoa achar que é casada com você, que tem um relacionamento com você, que vai ter algo, e depois você pega e abandona e joga fora e ir lá. Não, isso não pode. As pessoas precisam ser respeitadas. E serem claras. E serem claras. E serem claras. Nós estamos tendo um relacionamento, um namoro, ou uma união estável, um casamento. Então, fazer essa definição sempre. E essa definição sempre. E sempre deixar claro para a próxima pessoa. Porque também, gente, você constitui um relacionamento com alguém, vive ali com aquela pessoa, daqui a pouco você sai com a mão abandona, uma na frente, outra atrás, como se nada. Então, você tem que ter um relacionamento realmente claro. Porque se aquela pessoa gosta de você e ela achar, eu realmente não quero constituir um casamento, mas namoro, gosto de você, vamos fazer um contato de namoro. Se terminarmos um dia e eu quiser te dar, tudo é diálogo. Tudo é diálogo. Tudo é diálogo, gente. Sem diálogo, nada vai para frente. Então, leve isso para a tua vida. Seja claro com a outra pessoa. Ninguém tem o direito de querer se aproveitar de ninguém, né? A gente precisa respeitar o próximo e fazer as coisas acontecerem. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, Carla. Até a próxima. E esse foi o quadro Meu Direito.